Quem me acompanha há bastante tempo aqui no YouTube já sabe que eu gosto muito, muito, muito da trilogia do Verão que Mudou Minha Vida, né? Que é o Verão que Mudou Minha Vida, Sem Você Não é Verão e Sempre Teremos o Verão, cujas capas antigas eu achava elas muito mais bonitas. E, gente, o reflexo que tá dando aqui não vai dar nem pra vocês verem as capas direito. Mas, enfim, tem outros vídeos aqui no canal falando dessa trilogia. E, assim, recentemente a Amazon lançou no Prime Video, né, a série do Verão que Mudou Minha Vida. É uma série, então, baseada nos livros e a primeira temporada adapta o primeiro livro. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês a minha impressão da série, o que eu achei dessa adaptação. E já adianto pra vocês, gente. Bomba! Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels. E eu sei que eu não tô postando tantos vídeos quanto eu gostaria, eu ando muito ocupado com a faculdade e com o trabalho. Mas, assim, de vez em quando aí, quando der, eu vou sempre trazer vídeo pra vocês. Eu vou tentar pelo menos um vídeo por semana, né, no mínimo. Vamos tentar aí se comprometendo. Então, antes da gente começar a falar aí da série, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e também ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Também me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Twitch. Se for comprar alguma coisa na Amazon, já sabe, utilize meu link que fica sempre ali embaixo na descrição do vídeo, porque vocês me ajudam muito, muito, muito sempre que compram pelo meu link, porque eu recebo comissão e você não gasta nada a mais por comprar pelo meu link. E não precisa ser só livro, tá? Você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, que eu vou receber comissão se você comprar pelo meu link. Então, vamos lá. O Verão Que Mudou Minha Vida é o primeiro livro dessa trilogia. Essa trilogia é escrita pela Jenny Han, é uma trilogia bem antiga dela, na verdade. O primeiro livro foi lançado em 2009 lá fora. E pra quem não sabe, né, a autora Jenny Han, ela também é autora de Para Todos os Garotos Que Já Amei, da trilogia lá da Lara Jean. E também daquela trilogia que tem aqueles livros olho por olho, dente por dente e o outro não lembro. E assim, eu já falei muito da trilogia Verão aqui no canal, que é uma trilogia que me traz uma sensação muito boa durante a leitura, sabe? Eu li duas vezes já e que me faz recordar da minha infância, sabe? Então, o efeito nostalgia que essa trilogia traz pra mim é maravilhosa e é por isso que eu amo tanto. Aqui a gente tem a história da Belly, que é uma adolescente. Ela tá ali no final da pré-adolescência, iniciando a adolescência. E ela vai todos os verões pra casa da amiga da mãe dela, que é a Susana. E a Susana tem dois filhos e ela meio que tem um crushzinho ali no mais velho. E cada verão que passa, as coisas vão ficando um pouquinho diferentes, né? Então a Belly espera chegar lá e ter aqueles mesmos verões de sempre, aqueles verões incríveis. Mas e aí, como que funcionou isso na série de TV, gente? Na série de TV, eles literalmente mudaram o plot da história. Assim, a Belly, que é interpretada pela Lola Tung, ela vai sempre pra casa da Susana, né? Nos verões, junto com a mãe dela, o irmão dela. Lá visitar a Susana, né? Passar os verões lá junto com a Susana e os filhos dela, né? O Jeremiah e o Conrad. Então ela tem esse crushzinho pelo mais velho. E aí que acabam as semelhanças com os livros. Pra série foi criado um plot de debutante pra Belly. Então ela vai fazer os 15 anos e tem uma festa de debutante lá que... Assim, o grande plot da primeira temporada é isso, sabe? É como se eles tivessem feito uma outra história antes de O Verão Que Mudou a Minha Vida. Mas eles trazem ainda alguns elementos ali. Como a paixonite dela, né? Algumas brigas que acontecem. E uma questão aí de saúde da Susana também é trazida na série. Que é uma das coisas, assim, mais profundas que a gente tem nos livros. E assim, o ator Christopher Briney, que interpreta o Conrad, ele faz um Conrad perfeito. Porque, assim, ó. O Conrad, ele é um personagem muito chato, muito mal-humorado. Mas ele tem alguns motivos ali pra isso. Só que não justifica pra quem que ele direciona, né? Essa agressividade dele, essa coisa ali do adolescente, do jovem rebelde. E muitas pessoas falaram que não gostaram muito da escolha do elenco. Principalmente dos dois meninos, né? Do Conrad e do Jeremiah. Quem interpreta o Jeremiah é o Gavin Casalinho. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E eu achei que os dois atores entregam muito esses personagens, sabe? Do livro. Eu achei que os personagens dos dois são os mais fiéis da série. Em relação ao livro, né? E o pessoal não gostou muito por eles serem, justamente, jovens, sabe? E serem magrinhos. E não terem aquele corpo, assim, super escultural e tal. Mas, gente, eles são adolescentes ali de 16, 17 anos, sabe? Então, é normal os adolescentes serem assim. Então, eu achei isso muito legal. Isso muito fiel. Não é igual o Riverdale, por exemplo. Que a gente tem atores ali entre 25 e 30 anos. Super com corpões ali, musculosos e tal. Super adultos. Fazendo personagens de adolescente, sabe? Isso é que não faz sentido. Só que, assim, a série do verão, ela é uma série bem YA, mais voltada pro infanto juvenil. Ela tem essa pegada, tanto na escrita da Jane Han, né? Quanto na protagonista. Porque a protagonista é bem jovem, né? Ela tem 14 anos e vai fazer 15 ali. Ela tá nessa época da vida dela. E a série acaba abordando temas mais adultos. E ela foge da protagonista, né? A gente tem a perspectiva, né? O ponto de vista da Betty durante todos os três livros da trilogia. Só que, na série, a gente tem os pontos de vista de outros personagens também. Como, por exemplo, a Laurel, né? Que é a mãe da Belle. Que é vivida pela Jack Chung. E, assim, gente. Eu não gostei nem um pouco da personagem. Eu achei que ela não é a mãe que ela era pra Bella, sabe? Eu achei que não tem nada a ver a personagem. E, na série, ela acaba tendo um relacionamento ali. E, gente, tem umas cenas muito adultas, sabe? Eu fiquei muito chocado. A série tem alguns episódios que são classificação indicativa de 12 anos. E outros que são 14. Isso é um pouco bizarro, mas, enfim. Eu entendo que eles quiseram trazer essa linguagem também uma coisa mais pros dias de hoje. Também pra pegar um público mais adulto e tal. Só que não é essa a história que é contada nos livros da Jenny Han. Eu sei que a Jenny Han também foi produtora executiva da série. Só que, assim, gente, não dá. Assim, foram muitos produtores executivos, inclusive. Se eu não me engano, foram aqui... Foram seis produtores executivos contando com a Jenny Han. Então, isso é bastante gente pra produzir uma série, sabe? E eu achei que ficou uma coisa bem, assim, fora dos livros, sabe? A gente pode dizer que os personagens são inspirados nos livros. Só que não é uma série baseada nos livros, sabe? Não é uma adaptação dos livros. Porque ela não está adaptando os livros. Ela está meio que trazendo uma história nova. Então, isso foi o que mais me decepcionou. E, assim, tiveram algumas cenas que eu fiquei até com vergonha, assim, de assistir junto com a minha mãe, sabe? Porque eu fiquei... Meu Deus, qual a necessidade disso, sabe? Qual a necessidade desse comentário, enfim. Tem um dado momento que um personagem do livro aparece. Um personagem que não é protagonista, né? Que é o Cam. Que ele tem ali um rolinho com a Belly, que é vivido pelo David Yakono. Eu não sei como que pronuncia o nome dele. E eu achei que esse personagem ficou muito legal. Eu gostei mais dele na série do que nos livros, né? Nos livros ele é um personagem ok. Só que na série, gente, ele é muito fofinho. Eu gostei muito disso. Então, assim, o que mais me incomodou na série foi justamente isso. Essas mudanças muito bruscas, sabe? Foi realmente mudar da história. Mudar do cerne da história. E isso me deixou muito descontente. As coisas que a gente tem de parecida são a personalidade de alguns personagens, né? E o principal que a gente tem de parecido são os cenários, né? Então, a casa ali onde eles passam o verão. A própria cidade de cousins. Então, é tudo muito assim como a gente consegue imaginar nos livros, sabe? A casa é muito linda, gente. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu quero passar a verões nessa casa. Porque ela é muito maravilhosa. E eu fico também... Nossa, gente. A Suzana, ela deve ser rica, né? Porque uma casa dessa é maravilhosa. E também a atriz que fez a Suzana. Eu gostei dela. Mas eu achei que ela não soube interpretar muito bem essa personagem, sabe? Porque a Suzana é aquela mãezona mesmo, sabe? Ela acorde todo mundo, abraça todo mundo, sabe? É aquela pessoa que transforma o ambiente. E ali a Suzana tava uma personagem totalmente ao contrário disso, sabe? Mas teve uma mudança que fizeram na série. Que eu amei em relação aos livros. É que o Jeremiah, né? O menino mais novo, filho da Suzana. Ele é bissexual. E nos livros, ele não é. Então, eu achei que foi muito legal eles incluírem essa representatividade. Inclusive, ele tem alguns peguetes lá em alguns episódios, assim. Então, foi bem legal ver essa representatividade na série. Eu acho realmente que essa foi a única mudança que eu realmente gostei. Mas, assim, pra quem lê os livros também, tem algumas coisinhas muito legais que eles colocaram. Que foram alguns easter eggs e também algumas ceninhas de fanservice, sabe? Como, por exemplo, um jogo que é tipo queimada que eles fazem na piscina. Que é muito massa. Que fica uma pessoa no ombro da outra, né? E ficam tentando se derrubar ali dentro da piscina. Ou então, tacando uma bola, sabe? Gente, é muito legal isso. Porque eu vi ali as cenas que eu imaginei no livro, sabe? Então, isso foi muito mágico. Mas eu posso dizer que o tom da série é muito parecido com o tom que a autora dá nos livros. Como ela foi produtora executiva, eu acho que ela conseguiu manter esse tom, sabe? Apesar de que, como eu falei, em alguns momentos a série se torna muito adulta. No sentido dos plots dos personagens adultos. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica muito também nos draminhas adolescentes da Belle. Então, isso faz ter esse choque, sabe? Essa colisão ali entre essas duas esferas da série. Eu acho que isso acabou não combinando muito bem. A série tem, então, oito episódios. Até o momento, não se tem uma confirmação de se vai ser renovado ou não pra uma segunda temporada. Eu confesso pra vocês que eu não sinto vontade de assistir se tiver uma segunda temporada. Porque eu realmente fiquei muito decepcionado com o plot, sabe? Que eles criaram na série. Toda aquela coisa ali do baile de debutante, eu achei muito chato, sabe? Foi usado, claro, momentos chaves que a gente tem nos livros, né? Acontecimentos, assim, cruciais pra história. Só que em contextos totalmente diferentes, em lugares diferentes, com personagens diferentes. Então, ficou realmente uma bagunça, sabe? Eu achei que foi muito mal adaptado. Então, isso me decepcionou bastante nessa série. E quando eu tava terminando, assim, eu tava, sei lá, no episódio 6. Eu fiquei, meu Deus, eu só queria terminar logo, sabe? Eu só queria que acabasse logo. Porque, mesmo sendo só oito episódios, eu achei que ainda a série se estendeu muito, sabe? Eu achei que não precisava, que eles ficaram enchendo muita linguiça com muita coisa. E é meio bizarro pensar que eles criaram esse plot do baile de debutante. Outros plots lá que eu não posso falar, porque senão, né, vai dar spoiler pra vocês. Porque é como se os livros não tivessem história, sabe? Ah, a gente não tem uma história pra contar, vamos inventar um plot aqui pra fechar a primeira temporada. Não faz nenhum sentido, sabe? Se fizesse algum sentido, assim, se não tivesse, sei lá, muitos acontecimentos no primeiro livro. Ou algo nesse sentido, eu acharia legal. Mas, assim, realmente não falta história nos livros, gente. Tem bastante história, tem bastante acontecimentos legais. Eu queria ver mais disso na série. E eu espero que se tiver uma segunda temporada, né, que eles realmente façam com que ela seja parecida com os livros. O segundo livro é um dos meus favoritos, né? Eu gosto muito do segundo livro. Ele traz coisas muito importantes pra história. E traz também aquela carga dramática, aquele tom dramático, assim, pros personagens e tudo mais, com vários acontecimentos ali. E eu espero que isso se mantenha no livro, porque senão eu acho que vai perder a essência do verão que mudou minha vida. Agora me conta ali embaixo nos comentários se você assistiu a série do verão, ou se você já leu os livros, né? Se pretende ler os livros ou ver a série. É uma série rapidinha de ver. Eu não vou dizer, ah, eu recomendo, eu não recomendo. Porque, assim, gente, cada um tem a sua experiência, né? E principalmente quem também, né, não leu os livros, né? E quer assistir a série. Eu acho que vai curtir a série como série em si, assim. É uma série legal, apesar de que, como eu falei, tem esse choque, né? Essa colisão das esferas ali, da história, né? Dos plots. E que faz com que a série mude um pouco o rumo dela ao longo dos episódios, assim. Então isso faz com que a série tenha um pouco de barriga, né? Que a série se torne um pouco cansativa. E eu acho que o público que gosta dessa parte mais adulta e tal, que vai se interessar mais por isso, vai acabar enchendo o saco da parte adolescente. Porque é muito brusco, assim, a mudança, sabe? Bom, e claro, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. De comprar pelo meu link da Amazon, se você for comprar qualquer coisa na Amazon. E me seguir nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Twitch e TikTok. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui com um pouquinho da minha experiência assistindo a série de O Verão Que Mudou Minha Vida. Espero que a gente se veja no próximo vídeo também. Tchau! Tchau!